A favor da fé contra a religião Eu sou a nova era Sedenta por destruição Sempre na contramão Nunca esquerda nem direita Eternamente oposição Não preciso de lente pra ter a visão Versos monumentais Contempla a exposição Idiotas condenam meu vício Mas o sucesso do genocídio Tá justamente na proibição São porcos de alma imunda Lúmias que fazem vítimas Com dúbricas consigo ouvir minha mãe falando Depende da sua disposição Nunca de política pública A lei de Darwin é o critério Hoje o mercado é o cérebro O sistema é um câncer gigante O estado é um rei curto, arrogante e velho Bem, seja a luz Apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem, sua cruz É a vitória do tamanho da glória Não desista agora Não Nunca ficamos parados Foca sempre quem tava do seu lado Vão te pedir um pouco de consciência Só que aqui é lei da sobrevivência Nossa ciência Acorda vencendo e ir atrás Dos sonhos, das dores, dos dãos e dos tombos Sem medo caímos e levantamos O som que bate no peito São dores de um ser humano Sentimento bom explodindo no peito Tudo conquistado e tudo do nosso jeito Rolinha baixa e muita convicção Respeitado e querido por qualquer facção Magnatas, Mackenzie Sambola e emoções Engenho novo e cadete Outras dimensões Bem, seja a luz Apesar do agora Não desista agora Não, não, não Vendo bloqueando, evangelizando Tô pique de jabão e flor de risco Voltar eu só lamento Voar só pra ter o julgamento A pitão no fino Tô programado pra viver Mas eles querem o povo De torcedor Desse velho juro Até morrer na arquibancada Tudo pano de fundo O desejo de poder Eu ainda me possuo sem fundo Foco no negócio Passa de manobra Nunca eu sou o próximo mundo Bem, seja a luz Apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem Sua cruz É do tamanho da glória Não desista agora Não, não, não Não, não, não Filipe Red Marcelo Falcão Máximo Lindão Lindão A favor da fé Contra a religião Eu sou a nova era Sedenta por destruição Sempre na contramão Nunca esquerda nem direita Eternamente oposição Não preciso de lente Pra ter a visão Versos monumentais Contempla a exposição Idiota escondendo o meu vício Mas o sucesso do genocídio Tá justamente na proibição São morcos de alma imunda Lúmias que fazem vítimas Com rúbricas Consigo ouvir minha mãe falando Depende da sua disposição Nunca de política pública A lei de Darwin é o critério Hoje o mercado é o cérebro O sistema é um câncer gigante O estado é um rei curto Arrogante e velho Bem, seja a luz Apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem Sua cruz É do tamanho da glória Não desista agora, não Vai, 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 vai Nunca ficamos parados Foca sempre quem tava do seu lado Vão te pedir um pouco de consciência Só que aqui é lei da sobrevivência Nossa ciência Acordar vencendo e ir atrás Dos sonhos, das dores Dos dons e dos tombos Sem medo caímos e levantamos O som que bate no peito São dores de um ser humano Sentimento bom explodindo no peito Tudo conquistado e tudo do nosso jeito Rolinha baixa e muita convicção Respeitado e querido por qualquer facção Magnatas Mackenzie Sambola e emoções Engenho novo e cadete Outras dimensões Bem, seja a luz Apesar do agora Não desista agora Não, não, não Vendo bloqueando, evangelizuindo Tô pique de jabão e flodires fluindo Voltar eu só lamento Vou assoprar teu julgamento Apetando um fino Tô programado pra viver Mas eles querem o povo De torcedor Desse velho jogo Até morrer na arquibancada Tudo pano de fundo O desejo de poder E não me possui sem fundo Foco no negócio Dança de manobra Nunca eu sou o próximo mundo Bem, seja a luz Apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem Sua cruz É do tamanho da glória Não desista agora Não, não, não